Olha, na tarde de ontem, passageiros de um ônibus que fazia a linha para a ilha de Natal viveram momentos de terror, de desespero, após serem surpreendidos, Lidia, por assaltantes, viu? Os suspeitos renderam primeiro o cobrador, né? Depois foram até o motorista e a partir daí fizeram um arrastão entre os passageiros. Olha, as câmeras filmaram bem direitinho, né? O terror passado por essas pessoas, porque tudo foi filmado por câmeras de monitoramento que você acompanha agora. Agora. Nas imagens das câmeras de segurança do ônibus, o homem de boné laranja e máscara escura para próximo da porta. Ele finge ter dificuldade para caminhar dentro do veículo, enquanto o rapaz de camisa vermelha se aproxima e ainda olha em direção à parte traseira do ônibus, onde um terceiro suspeito está de pé, ao observar a movimentação. Todas as cadeiras estão ocupadas, até aí tudo normal. O ônibus para, o cobrador desce. O suspeito de camisa cinza o acompanha e rapidamente anuncia o assalto. O cobrador é o primeiro a ser rendido. Ele é obrigado a entrar no ônibus. Veja que o profissional fica o tempo todo com as mãos erguidas. São momentos de terror e medo. Observe que o suspeito de camisa cinza e boné laranja, que antes de descer, demonstrava fragilidade, dificuldade para andar, domina toda a ação. É ele quem está com o revólver, engatilhado. Enquanto a dupla ameaça os passageiros e o motorista, o terceiro comparsa recolhe celulares e bolsas das vítimas. O relógio marcava pouco mais de duas horas da tarde desta quarta-feira. O veículo fazia a linha Parelhas Natal e havia saído da região Ceridó no começo da tarde. Cerca de uma hora e meia depois, quando já passava pelo quilômetro 130 da PR-226, Já no município de Campo Redondo, os criminosos pediram para descer e anunciaram o assalto. Após realizarem o arrastão, eles fugiram por uma área de mata, já na comunidade Malhada Vermelha. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, assim como militares da região. Todos eles realizaram diligências, mas os criminosos conseguiram fugir, deixando para trás parte do material, mas um deles acabou detido. Até a conclusão dessa reportagem, o nome do suspeito não havia sido divulgado. A polícia conta com a ajuda da população para chegar aos outros dois criminosos, que conseguiram fugir. Quem tiver qualquer informação que possa levar aos homens que aparecem nas imagens, fazendo um arrastão dentro do ônibus, basta ligar no disco de denúncia da Polícia Civil. O telefone é 181. O telefone é 182. O telefone é 182. O telefone é 182.